Minha coleção de Funko Pops e Pocket Pops Hi Gorgeous, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os bonequinhos cabeçudos mais amados do mundo Esse aqui é o Funko Pop, que é um pouquinho maiorzinho E esse daqui é o Pocket Pop Funko é uma empresa americana que ficou famosa graças aos seus bonequinhos pop Essas versões aqui, ó, cabeçudas, sabe? Ficaram famosas, ó Olha que bonitinho, esse aqui é o Harry E tem vários personagens de filmes, desenhos, séries, livros e por aí embaixo Tem pra todos os gostos, viu? Escreve aqui embaixo nos comentários qual você achou mais fofinho até hoje e qual que você tem E já vai deixando seu like, seu joinha, seu gostei aqui embaixo Se você estiver gostando desse vídeo pra gente compartilhar muito amor cabeçudo Essa empresa Funko começou em 1998 pelo Maikinho, o Mike Becker Com a ideia de fazerem brinquedos temáticos nostálgicos pra dar aquela saudade Daí em 2005 o Maikinho vendeu pro Brian Não gente, nem esse aí não, é o Brian Mariotti E agora Funko já vende mais um montão de coisas tipo roupa, brinquedo, bichinho de pelúcia, mais um montão Tirando o Hulk verde que você já conhece, eu tenho esses três aqui de pop Ai gente, eles são muito lindos, eles são muito fofos, muito lindos, muito maravilhosos Os Funko Pop, eles vêm nessa caixinha aqui Eles têm mais ou menos uns 10 centímetros, variam um pouquinho E ele vem dentro dessa caixa que fala o nome dele, aqui embaixo Daí aqui tem o nome da coleção, que é Harry Potter E aí tem o número que ele é da coleção, gente, é muito legal E aqui atrás vem todos os outros personagens da coleção Olha o tamanho dessa varinha Olha esse óculos fofo, não tem lente E eles são tipo de vinil, tipo plástico E eles são bem feitinhos, cheios de detalhes Tem varinha, tá vendo? Eles viram a cabeça, ó Vira, vira tudo, vira, vira, vira E tem o Charlie Brown, gente, que é muito fofo, dos quadrinhos e desenho Peanuts Que no Brasil é Mendoim, né? É aquele desenho do Snoop, sabe? Ai gente, é muito lindo Olha esse cabelinho aqui atrás Agora olha esse cabelinho aqui na frente Agora olha esses dois olhos, essa roupinha amarela com preto, com esse tênizinho Ai, é muito lindo Unicornis, vocês sabiam que a história do Mendoim pode ser a história mais longa contada por um ser humano da vida? Que viagem é também Já na coleção dos Peanuts do Mendoim tem esses, olha Que fofo E tem o Evil Minion, gente, olha esse Evil Minion aqui Tinha o Minion normal, mas eu achei o Evil Minion sensacional E é o Minion do Mal, gente, por isso que ele é roxo Por que roxo? Porque roxo é igual Mal e amarelo é igual Ben Segundo eles no filme, tá? E os Evil Minions, eles são roxos, gente Porque roxo, no mundo das cores, ele é o oposto de amarelo E Mal é o oposto de Ben Então é por isso, entendeu? Ele é bem detalhadozinho, olha gente, que lindo Olha E tem todos esses aqui, ó, na coleção do meu malvado favorito E tem os Pocket Pops, que são menores Tipo, versão bolso mesmo Que eu comprei há pouco tempo e eu vou mostrar pra vocês Tem essa coleção da Hora da Aventura Adventure Time Como vocês quiserem Gente, tem o Finn, o BMO e o Jake Não é a coisa mais fofa desse mundo Eu morro de amores por esse desenho, gente Eu também gosto Escreve aqui nos comentários Eu gosto Eu vou abrir com vocês Vamos ver quais tem aqui, como eles são Se eles giram a cabeça Eu acho que giram O BMO Gente, ele também é de vinil, mas ele parece mais plástico, na verdade Mas ele é cheio de detalhezinhos, olha, tá vendo? Atrás da frente e o BMO, seu lindo, seu maravilhoso O Jake Ai, o Jake é tão fofo O Finn Ai, o Finn é muito fofo Eu achei que ele giraria a cabeça, mas não Ele não gira, ele é pra Pocket mesmo E eu mordi ele, ele tá todo, olha aqui Ele tá todo cheio de batom Tem também essa outra coleção aqui de The Walking Dead Que tem, ó, o Rick, o Daryl e o Walker Um zumbi, na verdade O Teddy B, que tá segurando aqui esse ursinho de pelúcia, tá? E o Daryl Daryl, meu amor O Clube dos Unicórnios Mas, Ana, o que é esse Clube dos Unicórnios? Espera que eu vou te explicar Pra fazer parte do meu Clube dos Unicórnios Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo Que é só você clicar Daí você vai parar numa página de cadastro Aí você vai colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail É muito importante, sabe por quê? Porque eu estou mandando coisinhas exclusivas pra vocês por e-mail E quem faz parte desse meu Clube dos Unicórnios Tem várias vantagens Vocês vão receber fotos exclusivas Vídeos exclusivos meus também Que nunca foram lá Tem um grupo secreto também no Facebook Só você que faz parte do Clube dos Unicórnios pode entrar E ainda vários prêmios exclusivos quando a gente tiver sorteio Vem ser um mesmo E se você gosta de colecionar coisinhas De colecionar alguma coisa Ou já colecionou Escreve aqui embaixo nos comentários pra eu saber o que, tá? Funko, os pops e pocket E onde você quiser colocar ele Vamos cobrir, hein? Vocês conseguem, hein? Vamos dar um bilhão de likes aqui Você sabe que agora não é só clicar e se inscrever Você tem que clicar e ativar o seu botãozinho de notificações Pra você receber sempre quando eu postar vídeo novo E ser um dos primeiros a ver No celular ele é um sininho, tá? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo Tchau Surpresa! Achou que aqui ainda foi? Se você não sabe onde comprar os bichinhos da Funko Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Os sites que eu sei Brasileiros e estrangeiros Pra vocês irem lá comprar os seus bichinhos fofos Cabeçuros, tá? Tchau Tchau